Olá, gentinha, tudo bem? Hoje eu vou falar um bocinho rapidinho aqui, que eu acabei de criar um nome diferente e bem divertido, que é o Underquale Ou... Undergalactic Undergalactic Por causa do Gato Galactico Eu estava vendo hoje uma live do Vato Galactico e eu tive uma grande ideia de fazer a U do Cueio E acho que deve ficar legal O que eu mais gostei do desenho é o Cueio Porque tá... Porque foi o primeiro que eu desenhei e ficou mais bonitinho E o Vato também de ator também bonitinho Enfim É... A Frisk... Ou Frisk, né? É o Ronaldo E como tá, tipo, uma internavação É porque, tipo... Eu não sei como ilustrar E provavelmente eu vou tentar pedir ajuda Se ele conseguir me responder, é claro É... Do Ronaldo tentar me ajudar a fazer... O Ronaldo... É... Então... Me ajudem, por favor Até chegar nele He... Porque eu quero muito ver a reação dele Já que... Ele é foda do Norteiro E também... Né? Ele é criador... Do Coelho E... Enfim... É isso... Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês... Gostem disso E... Se vocês também pudessem... Puderem ajudar... Com alguma coisa... Nesse... Ao... É só... Colocar aqui nos comentários O que vocês têm de... Tipo... Dica, por exemplo... Quem pode ser a Toriel? Você pode ser a Luja... Ou... Não sei quem mais tem aí... Pra fazer... O... Hasgore... Undying in office... Hum... Então... É... Um beijo pra vocês... Tchau, tchau... Tchau...